Olá amigos do Toque de Vida, falamos ontem sobre hábitos tóxicos, quero hoje falar sobre um outro hábito tóxico muito frequente, ficar atolado no passado e ruminar sobre ele ao longo do dia, das semanas, dos meses e dos anos. Ficar preso no passado é um problema muito sério para muitas pessoas, é um hábito mental. No passado tudo era melhor, no passado todas as coisas que tinham que acontecer, aconteceram, só não são diferentes hoje por causa do passado, literalmente estão atoladas no passado. E o termo ruminar talvez não seja tão simpático, mas ficar ruminando, falando, como se permanentemente não engolisse aquele assunto, sempre a lembrança do fato trágico, pessoas que não conseguem sepultar seus queridos anos e anos após ficam falando daquela pessoa com muita dor. O passado tem uma importância, como referência, como aprendizado, mas não lugar para ficar parado nele. O hábito de ficar parado, trancado no passado impede os passos futuros, impede avançar, impede modificar e atingir experiências novas, melhores, maravilhosas. Portanto, um hábito tóxico, terrível, que impede muita felicidade, é este. Pensa naquilo que pode aprender com o que passou. Pensa naquilo que aconteceu e não precisa mais acontecer. E destes pensamentos, olha para frente, para o futuro. Porque quem caminha olhando para o passado, caminha de costas, não vê nada à frente, só chora e lamenta o passado. Vamos fazer uma virada e olhar para frente? Este foi o nosso Toque de Vida de hoje.